Eu sou o Kai, então? Muito prazer. Quer um pouco? Não? Sabe, você podia ter mostrado o ascendente desde o começo. É, mas eu queria sentir a sua mão no meu peito. Ele tem algum problema. Foguei na piscina. Mas ele tentou resistir e eu... Cadê a Caroline? Ela tá atirando um cochilo. Aquelas crianças dão muito trabalho. Ela não vai me dizer, não é? Desculpa, minha garganta tá... Tá bem dolorida. Quer fazer um prato com o diabo? Eu deixei você pelo último ser ingrato. E você sabe o quanto eu amo o Gemini por destruírem a minha vida. Eu vou pegar um pastilho. Tá com medo de enfrentar quem realmente pode. Você tá me tirando? É o seu funeral.